Há um dia do início da Copa, a tensão não para de aumentar. Será que o Brasil vence fácil essa? Se esperar uma goleada, dá para esperar algum risco de vexame? A gente não sabe, haja coração com tantas perguntas. Bastasse o suspense em relação ao jogo, ainda tem a questão dos transportes, com os metroviários ameaçando parar novamente. Mas caso isso aconteça, parece que já existe até um plano B. A gente vai ao vivo agora para a Arena São Paulo, Itaquerão, de onde fala a repórter Laís Duarte. Laís, boa tarde, como estão as coisas por aí? Tudo pronto ou não? Boa tarde, Aldo, boa tarde a todos. Muita gente circula por aqui pelo entorno da Arena Corinthians e a Copa nem começou, viu? Muitos turistas, muitos curiosos, gente que veio tirar foto desse estádio que marca a abertura da Copa do Mundo. Também muitos jornalistas trabalhando por aqui. Nós vimos croatas, alemães, americanos, bolivianos, argentinos passeando por aqui. Também tem muito trabalho ali, ó, do lado de dentro. A gente ouve o tempo todo os operários trabalhando, o barulho das máquinas e das marretas, até porque eles têm uma arquibancada para terminar. Ainda hoje, amanhã tem a festa da abertura e tudo precisa estar no lugar. Um ou outro equipamento entram o tempo todo, caminhões e carros circulam pela área do estádio para garantir que tudo esteja perfeito nessa festa de abertura. A polícia militar e também o exército já estão por aqui para garantir a segurança dos que estão do lado de fora e dos que estão trabalhando também. O tempo todo os helicópteros sobrevoam a área do exército, até para conhecer melhor o cenário que vai se ter por aqui. Bom negócio não é passear por aqui de carro, viu? O trânsito já está bastante complicado, é difícil de estacionar. Hoje, imagine amanhã. Então, para quem vem assistir a festa de abertura, a melhor opção é usar o transporte público. Atenção, para quem tem ingresso para a entrada a leste, usar a CPTM, a linha 11, coral da CPTM, que sai ali da estação da luz, não tem nenhuma parada em estações intermediárias e chega até a estação Corinthians Itaquera. Tudo isso fica a menos de um quilômetro aqui do estádio, a estação Corinthians Itaquera. Para quem vem com ingressos para a entrada a oeste, a melhor opção é usar a linha vermelha, três do metrô, que vai chegar até a estação Arthur Alvim. E aí sim, o torcedor tem um quilômetro de caminhada até chegar aqui no estádio. Vão sair ônibus também a cada meia hora do aeroporto de Guarulhos até aqui, o estádio, para acompanhar essa festa. O preço desse ônibus é R$ 36,50. Mas tem um um pouquinho mais barato para quem não quer gastar tanto. Sai do aeroporto de Cumbica e vai até a estação Tatuapé do metrô, justamente nessa linha 3 vermelha. Esse ônibus custa R$ 4,45. Mas é preciso ficar bem atento. Hoje, às seis e meia da tarde, os metroviários vão fazer uma assembleia para avaliar a situação da greve, que começou na semana passada, e se vão retomar a greve amanhã. Caso essa decisão seja positiva, eles retomem essa greve a partir de amanhã, o governo do estado estuda formas de garantir que pelo menos a linha 3 vermelha funcione, para que todos os torcedores consigam com tranquilidade chegar até aqui ao estádio e depois voltar para casa após a festa. Daqui a pouco a gente volta, Aldo, para mostrar mais um pouquinho dessa circulação aqui em torno do Itaquerão. Com você. Muito bem, Laís. Obrigado pelas informações. Você viu aí um monte de gente já se aglomerando ao redor do estádio.